Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal, tá? Os Angelamentos Crochê. E hoje nós vamos estar dando aqui continuidade ao nosso boneco Lucas, né? E se você gostou, já deixa seu joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo, compartilha com as amigas. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos prender a cabeça aqui no corpinho, né? Vamos fazer agora a articulação, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo assim, ó. Vamos pegar essa parte aqui, que tá pra fora, e vamos colocar pra dentro, tá? Então, você vai empurrar aqui, ó. Vai empurrar pra dentro. Tá? Olha, ficou assim, né? Agora, a gente vai pegar a agulha e vamos passar aqui, ó. Vai passar aqui dentro do, desse abertura aqui na cabeça, tá? Saindo aqui na parte de cima, aqui no anel mágico, onde a gente iniciou, né? A cabecinha. Então, eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Tem que ser bem no meio do anel mágico mesmo, tá? Pronto, ó, tá aqui. Passando a agulha. Então, agora eu vou puxar aqui, saio bem no meio do anel mágico mesmo, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Puxo. Puxei. Agora, eu vou encaixar aqui dentro, você vai girando e vai encaixando aqui o pescocinho na cabecinha do boneco. Então, vai girando assim, ó, vai encaixando melhor, tá? Aí, você não vai encaixar muito, não. Deixa aqui o espacinho do pescocinho dele, tá bom? Vai deixar aí umas três carreirinhas mostrando, olha. Uma, duas, três, na cor de pele, tá? Então, ficou aqui três carreirinhas visível, né? Então, já tá bom. Aí, eu vou puxar aqui mais um pouquinho, puxo bem aqui meu fio, tá? E agora, a gente vai prender aqui na parte de cima. Então, eu vou aqui, ó. Vou entrar aqui no pontinho do lado. Saindo aqui no outro pontinho. Eu vou dar aqui no outro pontinho, ó. Pegar uma perninha aqui do fio. E vou passar aqui por dentro pra dar o nozinho, tá? Então, dei aqui um nozinho. Vou aqui no mesmo pontinho aqui que eu passei. Vou sair aqui, ó. Nesse outro aqui, tá? Passo minha agulha. E aqui eu vou dar outro nozinho. Pego aqui, ó. Uma alcinha aqui do fio. Passo aqui minha agulha. Vou passar aqui por dentro. Puxo bem, ó. Pra dar outro nozinho. Então, a gente deu três, dois. Então, a gente deu aqui dois nozinhos, tá? Aí, eu vou colocar aqui nesse mesmo pontinho. Vou sair aqui mais do lado. E agora, a gente vai começar a esconder o fio, tá? Aqui já ficou bem presinho, tá bom? Então, agora eu vou cortar aqui o fio. Já tá pronto aqui, ó. A cabecinha dele, tá? Do nosso bonequinho. Ficou um pouco amassado, né? Por conta da costura aqui. Não, costura aí. Por conta aqui da... Que eu fiz aqui, né? O arremate, escondendo, né? Então, a gente acaba amassando mesmo a cabecinha, né? Então, você ajeita aí a cabecinha do seu boneco, tá? E aqui já tá pronto, já tá articulado, né? Olha. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó. O narizinho dele, tá? A boquinha também, tá? Então, vamos aproveitar. Já tô aqui com o fio na agulha. Se o seu fio tiver muito pequenininho, você pode colocar um fio maior, tá? Pra gente fazer aqui o narizinho dele, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui de ladinho. E vou sair com minha agulha aqui, ó. Nessa carreirinha aqui abaixo do olhinho. Vou colocar... Eu vou sair bem aqui. Eu vou tá pulando, ó. Dois pontinhos aqui. Vou pegar em dois, que fica dois aqui também, ó. Vou passar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, mostrar pra você ver. Eu vou pular aqui dois, tá? Após o olhinho. Vou passar nesses dois e vai sobrar dois aqui também. Então, vai ficar dois de um lado e dois aqui do outro, tá? Então, passo minha agulha aqui. Tá? Pegando só em dois, né? Aí, você vai passar, vai dar várias voltas. Não pode pegar esse fio, né? Então, agora, a gente vai dar aqui várias voltas, tá? Até formar aqui o narizinho dele. Então, você vai passar e vai ver o tamanho, né? Que você acha que tá bom e o narizinho dele. Aí, você vai dar aí as voltas, tá? De acordo com você achar que tá bom o narizinho dele, tá? Olha aqui. Eu vou passar aqui mais uma vez. Então, agora, eu vou passar aqui, saindo aqui aonde eu iniciei, tá? Eu acho que aqui já tá bom o narizinho dele, né? Então, eu coloquei aqui e vou sair aqui embaixo, o mesmo pontinho de lado com o fio. Não vou pegar aqui no fio, tá? Pronto. E agora, nós vamos dar aqui um narizinho no fio. Vou dar aqui dois narizinhos pra ficar bem seguro, né? Então, agora, eu corto. E agora, eu vou empurrar aqui, olha, pra dentro. E assim, ele vai ficar escondido aqui dentro do rostinho do boneco, tá? E agora, a gente vai fazer a boquinha dele, tá? Então, eu vou colocar o fio na agulha, tá? Já volto com você pra gente bordar a boquinha. Já falei. Pronto. Coloquei aqui o fio na agulha. E eu vou utilizar o mesmo fio, olha, a mesma cor que eu fiz aqui o sapatinho dele, tá? Mas você pode utilizar o vermelho ou o rosa também, se você preferir, tá? Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui pela lateral, aqui na parte de ladinho aqui. Você vai entrar em qualquer fio, tá? E eu vou tá passando aqui... Vou tá pulando uma, duas, três carreirinhas abaixo do nariz, tá? Então, eu vou sair aqui... Nesse pontinho aqui, olha, você vai observar aí... E vai ver... Eu vou pegar aqui, olha, três pontinhos, vai ficar bem abaixo do narizinho, tá? O importante é não deixar a boquinha torta, como também o narizinho não pode ficar torto, tá? Então, você vai observar aí, ver se realmente, olha, vai ficar no meio, tá? Se tiver no meio, você coloca. Se não tiver no meio, você pode tá pegando mais um pontinho, tá? O importante é deixar a boquinha bem centralizada, tá bom? Então, eu vou tá pegando aqui três, olha, pontinhos. Eu faço do fio, vou passar aqui. E aqui eu vou dar dando duas voltinhas só, tá? Então, eu já vou sair aqui, ó, onde eu iniciei. Tá? Ó, já saí aqui no mesmo lugarzinho. Aí, você ajeita aí, dá uma puxadinha. Não puxa muito pra não ficar repuxado, é só pra ele ficar esticadinho, tá? Então, agora a gente vai cortar aqui o fio. Cortar não, dá um norzinho no fio, né? Não precisa cortar, porque ele já tá pequenininho. Vou dar aqui dois norzinhos, tá? E agora eu vou cortar. Agora eu vou só esconder... Aqui, ó, a cabecinha dele. Pronto. E o enchimento, tá querendo sair aqui, eu vou cortar aqui. Tem um aqui também. Pronto. E aqui ficou bom. Então, a cor da boquinha é opcional, tá? Você pode tá colocando aí a cor que você preferir, tá bom? Então, agora nós vamos iniciar o cabelinho dele, tá? Então, a gente vai iniciar o cabelo. Eu vou fazer com essa cor aqui, tá? O cabelinho dele. Então, vamos colocar ele aqui de lado. E vamos agora iniciar o cabelinho dele. Vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Então, vou dar aqui duas voltinhas no meu dedo. Vou passar aqui a agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago, dou uma viradinha. Pego o fio novamente, passo aqui por dentro. Então, aqui tá feito o anel mágico. E agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Então, faço aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Então, agora eu vou puxar aqui o anel mágico. Vou puxo bem pra ficar assim bem presinho, tá? Então, a gente fez aqui a primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos, né? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou colocar aqui o marcador. E a carreirinha de número dois, ela vai ser uma carreirinha só de aumentos, tá? Então, eu vou fazer dois pontos baixos pra cada ponto de base. Aí eu já fiz aqui um pontinho, então vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, olha. Tá? Vou aqui no próximo, vou fazer mais dois pontos baixos juntos. Fiz aqui o meu segundo aumento. Então, vou tá fazendo aqui um total de seis aumentos, tá? Então, a gente finalizou aqui a carreirinha de número dois. E aqui eu fiquei no total de doze pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. E nessa carreirinha eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz um pontinho. Vou no próximo, eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos juntos. Vou no próximo, faço um, próximo, um aumento. E essa aqui vai ser a sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, por toda a nossa volta. Por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E aqui eu fiquei no total de dezoito pontos baixos. Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente. Então, fiz aqui um pontinho, vou no próximo. Dois. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, essa vai ser a sequência. Vamos fazer dois pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes, por toda a nossa volta. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatro. E agora, a gente conta o total de vinte e quatro pontos baixos. Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente. Eu vou aqui no próximo pontinho, faço mais outro. Dois. Três. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos fazer essa sequência. Três pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu fiquei com trinta pontos baixos. Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número cinco. E aqui, eu fiquei no total de trinta pontos baixos, tá? Então, agora vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente. E nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um, dois, três, quatro. E aqui, um aumento. E agora, nós vamos fazer essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu fiquei aqui no total de trinta e seis pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz o primeiro, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco. E aqui no próximo, um aumento. E agora, essa vai ser a sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. E agora, eu fiquei no total de quarenta e dois pontos baixos, tá? E agora, vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente. E agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um pontinho. Vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui no próximo, um aumento. E agora, essa vai ser a sequência. Seis pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número oito. E agora, eu fiquei aqui no total de quarenta e oito pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número nove. Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vamos fazer da carreirinha de número nove até a carreirinha de número dezesseis. Tá? Vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. E já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número dezesseis. E eu permaneço com os meus quarenta e oito pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dezessete. Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente. E agora, nessa carreirinha de número dezessete, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição, tá? Já fiz o primeiro, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Vou pegar aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. E agora, nós vamos fazer essa sequência, tá? Seis pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número dezessete. E agora, eu fiquei no total de quarenta e dois pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número dezoito. Vou tirar aqui o marcador. Aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente. E nessa carreirinha, a gente vai fazer aqui o cabelinho que vai ficar na frente, na parte da... Na frente do rostinho dele, né? Vou dar aqui uma laçada na agulha. Vou pular dois pontos de base, vou aqui no próximo. E vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, faço novamente outro ponto alto. Eu vou fazer aqui no total de seis pontos altos, tá? No mesmo ponto. Aqui, ó. Tudo no mesmo pontinho, tá? Seis pontos aqui dentro. Então, já fiz três... Quatro... Cinco... E seis pontos altos. Agora, eu vou fazer assim. Vou pular dois pontos de base, vou no próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, a gente vai repetir agora essa sequência por mais três vezes. A gente vai ficar no total de quatro. Vamos formar quatro com esse, tá? Então, vou do mesmo jeito, ó. Dou a laçada, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Laçada novamente, fazer mais outro. Fiz dois... Três... Quatro... Cinco... E seis pontos altos, né? Vou novamente, pulo um, dois de base, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Novamente, dou a laçada. Vou pular dois pontos de base, vou no terceiro, faço um ponto alto. Pronto, dou a laçada novamente, faço mais outro ponto alto. Vamos fazer seis pontos altos, tá? Então, já fiz três... Quatro... Cinco... E seis pontos altos. Vou novamente, pulo um, dois de base, vou no terceiro... Faço um ponto baixo. Então, aqui a gente já fez, ó. Um, dois, três, vou fazer mais um. Dou a laçada, pulo dois de pontinho de base, vou no terceiro... Faço um ponto alto. Laçada. Vou fazer aqui mais seis pontos altos. Vou fazer aqui de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Vou pular aqui dois pontos de base, vou no próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, agora eu fiz, ó, um, dois, três, e quatro, tá? Prendi com um ponto baixo, né? Aqui no próximo eu vou fazer um baixíssimo, tá? E agora eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar aqui, olha. Puxo bem pra ficar bem presinho, tá? Esse fio aqui, você vai esconder, vai passar ele aqui por baixo. Nós vamos passar, eu levo ele aqui pra trás. Levo ele pra trás. Agora eu vou esconder ele aqui debaixo dos pontos, olha. Passo minha agulha aqui embaixo dos pontos. Pego o fio, trago, passando por baixo. Vou aqui no pontinho do lado. Aqui eu já vou dar o nozinho, ó, antes de eu puxar o fio todo, pego novamente. Passo ele por dentro aqui, ó. E aqui já deu o nozinho, tá? Então, agora eu deixo ele aqui dentro. Tá seguro, não tem como sair, né? Agora, a gente vai colocar o cabelo na cabeça. Eu vou tirar aqui, não precisa mais. E agora você pode colar na cabeça dele, ou você pode costurar na cabecinha dele, tá? Então, vou pegar aqui, olha. Agora, você vai, aperta aqui, ó, a cabecinha dele aqui de lado, pra encaixar aqui no cabelo, tá? Puxa aqui na parte de trás, olha. Agora eu vou ajeitar aqui. Vou colocar aqui no meio. Vamos centralizar aqui, ó. Puxa bem aqui essa parte de baixo. Vai encostar aqui, ó, no pescoço, tá? Então, você vai ajeitando. O meu ainda tá torto. Então, eu vou ajeitar mais um pouco. Pronto, ó, já ajeitei aqui, já tá no lugarzinho certo. Deixei aqui bem no meio, tá? A aberturinha. Então, ficou dois aqui pro lado e dois pro outro, tá bom? Então, agora a gente vai costurar aqui a cabecinha dele, o cabelo na cabeça, né? Lembrando, quem quiser tá colando, pode colar também, tá bom? Não tem problema. E quem quiser costurar, vamos agora iniciar, né? Então, vamos lá. A gente vai virar ele de costa, tá? Já coloquei o fio na agulha, o mesmo fio que eu fiz o cabelinho, tá? E a gente vai começar aqui, ó. O cabelo tá encostando aqui no pescoço, tá? E eu vou começar, eu vou pegar aqui, ó, na cabeça, tá? Então, eu peguei aqui, ó, num pontinho da cabeça e um pontinho aqui do cabelo. Tá? Já tô pegando logo os dois, passando os dois já tudo junto. Vou passar aqui o fio, mas eu não vou puxar aqui o fio todo, tá? Vou deixar aqui um pedacinho aqui na parte de fora, tá? Não vou puxar tudo, né? Vou aqui no próximo pontinho do cabelo, saindo aqui, ó, pontinho da cabeça, o pontinho que tiver embaixo, tá? Você vai pegar o pontinho que tiver embaixo, e vai saindo um pontinho do lado aí, ó, na cabecinha do seu bonequinho. Assim, tá? Aí é que eu vou passar... Então, passei aqui. Agora, eu vou passar aqui, deixa eu ajeitar aquele. Vou passar aqui, ó, no cabelinho, nesse pontinho aqui do lado, tá? E aqui é assim, gente, olha, no cabelinho, você vai tá pegando em todos os pontinhos, tá? Eu vou estar passando em todos os pontinhos aqui do cabelo. Na cabeça, é um pouco diferente. Eu vou pegar, no caso, eu vou colocar a minha agulha aqui, né, no cabelinho, e pego o pontinho que tiver aqui debaixo, pontinho que tiver aqui debaixo do cabelo, tá? E vou sair aqui no pontinho do lado, subindo, vou acompanhando aqui o cabelo, tá? Vou acompanhando aqui. E nessa parte aqui, eu vou continuar costurando aqui por cima, tá bom? Então, eu vou continuar aqui com vocês, iniciar essa primeira parte aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu coloquei minha agulha aqui, né, pegando o fio, fio não, pegando, peraí, caiu o bicho. Pegando aqui o ponto, né, do cabelo e o pontinho da cabeça também, tá? Então, eu vou sair aqui no ponto aqui de cima, esse pontinho aqui do lado, na carreirinha, na próxima carreirinha, né, de cima, tá? Vou passar aqui minha agulha. Aí, você vai puxando pra ficar bem segura a costura, tá? Ó, eu vou aqui no pontinho do cabelo. Então, agora eu vou passar minha agulha aqui, ó, coloco aqui no cabelo, né, pegando o pontinho da cabeça também, olha, tá? E eu vou sair aqui no pontinho mais em cima, na carreirinha de cima, tá? Pontinho do lado. O importante é você acompanhar aqui o cabelinho, você vai acompanhando aqui a costura, vai acompanhando, tá? Isso que é o mais importante, tá bom? Se você quiser também colocar os alfinetes pra não ter perigo do cabelinho afastar, tá? Pode colocar também, tá? Isso também ajuda, tá bom? Aí, eu vou subir aqui, ó, nesse pontinho aqui, que eu ainda não peguei, né? Tá? Lembrando que tem que passar em todos os pontinhos do cabelo, né? Então, eu vou passar aqui, vou no pontinho do lado. Aqui, eu já vou, ó, peguei no cabelo, peguei na cabeça também. Vou sair aqui, ó, no pontinho. Ó, no pontinho do lado, tá? Vou passar aqui minha agulha. Então, nesse momento aqui, eu levanto essa parte aqui, mas eu não vou, não fasto o cabelinho, não, tá? Eu só levanto essa parte aqui, só pra mim ver onde eu vou passar minha agulha, tá bom? Não pode deixar ele afastar, tá? Então, aqui eu vou nesse pontinho, que eu ainda não passei, olha. Se for o caso, for preciso, quando eu for colocar minha agulha aqui, ó, no cabelo... E se for preciso, eu posso até passar aqui no mesmo pontinho da cabeça, tá? Não tem problema, tá bom? O importante é você... Como é que é? O importante é você passar em todos os pontinhos aqui do cabelo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse pontinho da cabeça, que tá bem baixo, né? Saindo aqui no pontinho do lado... Eu vou puxar... Aqui, eu vou nesse pontinho... Aqui, olha. Pontinho do lado... Passei, dou uma puxadinha. Vou aqui no pontinho do lado do cabelo... Vou passar aqui na cabeça... Saindo no pontinho do lado, né? Passo aqui o fio... Novamente, agora eu vou aqui nesse pontinho... Em que a gente fez os pontos altos todos nesse pontinho, né? Então, tô passando aqui nele, tá? Vou passar aqui... Vou aqui no pontinho do lado... Saindo... Saindo aqui, ó, na cabeça... Eu vou colocar a minha agulha aqui... Saindo aqui no pontinho do lado... Vou passando... Dou uma puxadinha... Dou uma puxadinha... Agora, eu vou aqui, ó, nesse pontinho... Pontinho do lado... Sempre pegando... Em todos os pontinhos, né? Vou aqui no próximo... Coloco minha agulha aqui, ó... Nesse pontinho do lado... Saindo aqui na cabeça... Vou subir aqui no pontinho do lado, tá? Então, é isso, gente... É essa sequência aqui que vocês vão seguir, tá? Aí você vai levantando... Vai passando aqui, olhando... Então, a gente vai continuar nessa carreirinha aqui que a gente tá... Tá bom? Aí você vai continuar aí... Vai costurando... Tá? Quando chegar aqui... No finalzinho eu volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade... O nosso bonequinho, tá bom? Pronto... Já cheguei aqui no final, olha... Deixa eu separar aqui... Então, já passei... Vim aqui, ó... Passei aqui... Passei aqui onde eu iniciei... Saindo aqui mais na frente, tá? Então, tá aqui o fio... Esse aqui... É do início, né? Que a gente... Então, agora a gente vai esconder o fio, tá? Então, eu vou aqui, ó... No pontinho... De cima aqui... Tá? E aqui eu vou entrar... No cabelo... Na cabeça... Saindo lá em cima... Aqui, ó... Qualquer pontinho aqui na parte... De cima, tá? Entre um pontinho e outro, né? Ó... Passou aqui minha agulha, tá? Então, aqui eu vou... Puxar ela... Tem hora que ela desliza... Pronto... Vou puxar aqui o fio... Lembrando de não puxar muito... Pra não ficar repuxado aqui, tá? Agora... Eu vou aqui no pontinho mais... Do lado aqui, mais em cima... Vou sair aqui mais... Em cima aqui, ó... Entre um pontinho e o outro, tá? Vou passar aqui... Não puxar muito, tá? Só pra deixar assim esticadinho o fio, né? Agora... Eu vou dar aqui um norzinho aqui na parte de cima, tá? O enchimento quer sair... Eu vou cortar aqui, ó... Pronto... Agora... Eu vou aqui, ó... No pontinho do lado... Onde está o meu fio... Pego aqui, ó... Uma alcinha do ponto... Não vou pegar o ponto todo, tá? Vou passar aqui o fio... E... Já ficou aqui por dentro, olha... Minha agulha já tinha passado, olha... Então... Vou puxar e aqui deu um nozinho, tá? Aí você passa aí por dentro... Pra dar um nozinho assim, tá? Vou aqui no pontinho do lado... Vou sair aqui mais na frente aqui um pouquinho... Vou passar aqui meu fio... Aqui eu puxo só um pouquinho... Pro nozinho, olha... Entrou... Sumiu aqui, não dá pra ver, tá? Aí aqui eu vou dar outro nozinho do mesmo jeito... Vou passar aqui... Passar aqui minha agulha... Pegando um pontinho, uma alcinha do ponto, tá? Ó... Vou passar aqui... Aí você vai passar a sua agulha, ó... Por dentro, tá? Pra dar um nozinho, olha... Puxa bem, ajeita aí... Tá? Agora eu vou entrar aqui do ladinho... Bem do lado mesmo... Saindo aqui mais na frente... Puxo... Ó... E o nozinho sumiu, tá? Agora eu vou só cortar aqui meu fio... E já está tudo escondido... Agora, essa pontinha aqui... Que... Eu deixei, né? Quando a gente iniciou... Então, essa aqui eu vou colocar na agulha... Tá? E agora eu vou esconder, olha... Pronto, coloquei aqui o fio... E agora a gente vai esconder... Então, esse daqui eu gosto de vir com ele aqui por baixo... Do pontinho... Tá? Boto aqui por baixo, ó... Passo aqui o fio... Vou no pontinho do lado... Então, eu entrei aqui no cabelo e na cabeça... Vou sair mais em cima... Aqui, entre um pontinho e o outro, tá? Vou passar aqui a agulha... Aqui o fio é pequeno... Então, eu vou dar um nozinho aqui mesmo... Aí eu puxei, mas eu não puxei muito pra não ficar repuxado, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui mesmo, olha... Eu vou pegar aqui, ó... Uma alcinha do ponto... Passo aqui... Minha agulha... Eu não vou puxar o fio todo, olha... Vou passar aqui por dentro... Pra me dar um nozinho, tá? Puxa, ajeita aí... Agora eu vou aqui do ladinho, bem do lado mesmo... Saindo aqui mais na frente um pouquinho, né? Aí você puxa, aí o nozinho soma, tá? Então, agora eu vou cortar aqui o fio... Então, aqui já tá pronto, olha... A costura... Terminamos, finalizamos a costura... E fica, olha... A costura bem... Tá? Bem... Não dá pra ver... Tá? E a cabecinha dele também já tá finalizada... Então, agora pra gente finalizar o nosso bonequinho... A gente vai fazer aqui as sobrancelhas dele, tá? E aquele detalhezinho aqui da roupinha, tá bom? Então, agora eu vou passar... Vou colocar o fio preto aqui na minha agulha... Pra mim tá fazendo as sobrancelhas dele, tá? E já volto com você... Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha... E agora eu vou fazer assim, ó... Então, eu vou colocar a minha agulha aqui... Do ladinho, tá? Em qualquer pontinho aqui do lado do rosto... Vou sair aqui, ó... Na carreirinha... Essa carreirinha aqui é acima do olho... Tá? Um pontinho aqui de lado... Não é nesse pontinho do meio, ele é o de lado, tá? Aí eu vou pular dois pontos... E eu vou entrar aqui, ó... Na carreirinha de cima, tá? E o fio eu não puxei tudo, olha... Deixei aqui um pedacinho aqui pra fora... Então, eu vou aqui... Saindo aqui na frente... Tá? Aí aqui, olha... Eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco... Então, deixa eu passar aqui meu fio, olha... Tá? Pulei cinco pontinhos aqui... Vou fazer do mesmo jeito... Vou pular dois pontinhos... E vou entrar aqui na carreirinha de baixo, tá? Só que agora... Eu tenho que sair lá do outro lado, né? Então, eu vou... Sair aqui no pontinho onde eu iniciei, tá? Do ladinho... O mesmo ponto do lado do fio, tá? Não posso pegar o fio, tá bom? Então, tá aqui a minha agulha... Vou passar aqui... Aí não puxa muito, tá? Puxa só um pouquinho pra esticar... Vou ajeitar aqui o rostinho dele... Que eu acabei amassando, né? Na hora aqui... Deixa eu passar... Tá? Então, olha como ficou... Agora, eu vou cortar aqui o fio... E aqui eu vou dar dois nozinhos... Tá? Pra ficar bem seguro... E não ter perigo de soltar, né? Então, agora eu vou cortar aqui novamente... E agora eu vou empurrar aqui, ó... Com a tesoura... E esconder aqui o fio dentro do rostinho... Do bonequinho, tá? Então, aqui já tá bordado o... As sobrancelhas dele, né? Pronto! E agora... Pra gente finalizar o nosso bonequinho, né? Pra ele ficar... Finalizado... A gente vai fazer agora só o acabamento aqui da roupinha dele, tá bom? Então, vamos colocar ele de costa... Já peguei aqui o fio vermelho, mesmo que a gente utilizou, né? Vou dar aqui um nozinho no fio... E eu vou iniciar aqui, olha... Eu não vou pegar aqui aonde eu fiz aqui a troca de fios, não, tá? Eu vou pegar aqui no pontinho... Do meio... Aqui, no caso, eu fiz a troca aqui, né? É esse aqui o pontinho que terminei... Aí, tem um pontinho, eu vou pular só um, tá? Mais embaixo, ó... Pulo um, vou aqui no próximo, tá? Pego aqui o fio... E vou fazer aqui... Um ponto baixo... 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 E vou fazer aqui, olha... Outro ponto baixo... Vou no próximo, pegando só a alcinha que a gente deixou, né? Faço aqui outro ponto, vou no próximo. Pego aqui a alcinha, faço aqui mais um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, vou pegando, vou fazendo um ponto baixo, né? Pra cada alcinha dessa, tá? Aí agora eu vou fazer meio ponto alto aqui, ó, nessa alcinha aqui. Faço meio ponto alto. Fazer outro meio ponto alto, então eu tô fazendo aqui dois meio pontos altos juntos. Tá? A mesma alcinha, né? Peraí que o meu fio tá pronto, ajeitei. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas, tá? Vou aqui nesse alcinha aqui, próximo, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui um baixíssimo. Vou subir novamente. Uma, duas correntinhas, tá? Vou aqui, dou a laçada, vou aqui nesse próximo, no alcinha, né? Próximo alcinha. E vou fazer aqui meio ponto alto, tá? Igual a gente fez do outro lado, né? Então, vou fazer aqui um meio ponto alto. Fiz um, vou fazer agora mais outro. Meio ponto alto. Passar aqui na mesma alcinha, tá? Meio ponto alto. Então, vai ficar dois meio pontos altos juntos, tá? E agora eu vou fazer um ponto baixo pra cada alcinha. Então, vou aqui, ó, nessa alcinha do lado. Pego aqui o fio, faço aqui um ponto baixo. Deixa eu pegar aqui o fio direito. Passar aqui novamente. Pego o fio. Então, faço aqui um ponto baixo. Vou aqui na alcinha do lado. Pego o fio. Faço aqui outro ponto baixo. Vou aqui na alcinha do lado. Pego aqui o fio. Faço aqui, ó, um ponto baixo. E aqui só sobrou uma alcinha, ó. Então, vou aqui, faço um ponto baixo. Agora, eu vou aqui onde eu iniciei, ó, nesse ponto baixo aqui. E vou fazer aqui um baixíssimo. Tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar, puxo bem aqui. Pra ficar bem preso, tá? E agora é só esconder os fios. Então, eu vou pegar aqui a agulha mais fina. Tá? Esse aqui é de número dois. Eu vou pegar aqui o fio, olha, eu levo ele para trás. E agora, eu vou esconder aqui esses dois fios. E olha como ficou aqui na parte da frente a camisa dele. Olha como ficou bonitinha a agulha, tá? Então, aí você vai fazer aí do mesmo jeitinho, tá? Então, eu fiz aqui, você vai fazer direitinho. Eu fiz aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, tá? Aí, aqui no próximo, eu fiz dois meio ponto alto juntos. Aí, fiz duas correntinhas, né? Preguei aqui, prendi aqui no ponto, na alcinha, né? No caso, com um ponto baixíssimo. Se você não conseguir fazer o baixíssimo, pode prender com um ponto baixo também, tá? Não tem problema. Aí, subi novamente duas correntinhas, fiz aqui dois meio ponto alto juntos, né? Aí, fiz, ó, uma, duas, três, quatro pontos baixos aqui. Aí, fiz aqui um baixíssimo, prendendo aqui no primeiro, né? E lembrando que eu não comecei aqui onde eu terminei, não. Pulei um pontinho no próximo, eu iniciei, tá? Então, agora, a gente vai esconder aqui os fios. Então, você pode só pegar aqui o fio, olha, eu vou passar aqui entre os pontos, ó, passei pra cá. E eu posso esconder dentro do corpinho também, só tem que ter cuidado pra não trazer o enchimento junto, tá bom? Aí, você pode puxar os dois fios juntos, ou então, de um por um também, tá? Então, você passa aí com cuidado, ele vai escondendo. O importante é ficar bem escondido e não trazer o enchimento junto, né? Então, eu vou pegar bem aqui, ó. Ele sempre tem que descer no pontinho embaixo, tá? Você vai sempre pegar o fio, passando ele no ponto de baixo, pra ele não ficar visível. Cuidado com o enchimento, pra não vir junto, tá? E se vir é o excesso, você empurra pra dentro, se não der, você corta com a tesoura, tá bom? Vou puxar aqui novamente. No fio não veio todo. Agora, eu vou passar o outro fio. Passar aqui, ó, no mesmo pontinho. Agora, aqui, eu vou só cortar o fio, tá? Corta aqui, olha, o excesso de enchimento, olha. Você corta, pronto. Então, aqui já tá bem, olha, escondidinho, tá? E aqui já tá pronto, finalizado, o nosso bonequinho, o Lucas, né? Olha como ele ficou bonito, tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, deixa o joinha aí, compartilha com as amigas, comenta aqui embaixo também, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá? E eu também quero convidar você pra estar me seguindo lá no Instagram, tá bom? Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso, tchau, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.